Oi, amigos! Como é que vocês estão? Gente, eu vi que vocês gostaram muito quando eu testei os mitos do Istanbul Guys. Eu pesquisei na internet vários mitos que rondam por aí, várias lendas, e eu coloquei a prova pra ver se aquele mito é verdade ou se ele é mentira. Se vale a pena você testar pra facilitar o seu jogo ou se nem vale a pena você perder o seu tempo tentando fazer ele. Então, pra já dar aquela força, já se inscreve aí no canal e já deixa o like nesse vídeo, tá? Bora pro primeiro mito! Ou seja, se você apertar X enquanto você pula de paraquedas, é possível ficar flutuando no ar sem cair no chão. Vamos testar. X! Caramba! Gente, é mito, tá? Não adianta testar. Não funciona no jogo, é perda de tempo. O próximo mito é que se você digitar buia na tela, você consegue desbloquear um novo personagem. Então, vamos testar, ó. B-O-O-Y-A-H. Buia. Enter. Caramba! E não é que é verdade? Ó, na vida real deu certo, gente, mas o jogo é mentira, tá? Não tem como desbloquear personagem novo sem a gente pagar por isso. O próximo mito é que se você aumentar a qualidade do seu gráfico, você consegue identificar mais facilmente os seus inimigos. O próximo mito é que se você agachar, levantar e mirar nessa ordem certinho, você consegue dar um headshot. Agachar, levantar, mirar. Ah, errou, otária! Não sei o que eu fiz errado, ó. O mito é agachar, levantar, mirar. Ih, errou de novo! Já tá doendo a minha coluna. Vamos lá, testar a última vez. Agachar, levantar, mirar. Nossa, mãe, não vai acertar nenhuma! Esse mito é falso, desiste! É, esse mito é mentira. O próximo mito diz o seguinte, se você entrar em um cômodo procurando uma arma e não encontrar nada dentro dele, basta você sair desse cômodo, dar três saltinhos do lado de fora e quando você entrar de novo, você vai encontrar uma arma lá. É, sem armas por aqui. E não é que é verdade, entrei no cômodo e não tinha arma. Fechei a porta, dei três pulos e aqui tá ela. Mas esse mito vale só na vida real, tá? No jogo, eu testei e não deu certo. O próximo mito é que granadas conseguem atravessar os campos de força. Será que é verdade? Vou aqui com o meu campo de força, ou seja, ninguém consegue me atingir em nada. O jogo tá ganho agora pra mim. Campo de força. Mal sabe ela que a minha granada ultrapassa isso. Uma granada no meu campo de força? Eu nem sabia que isso era possível. O próximo mito diz que campos de força funcionam também em carros. Será que isso é verdade? Então a gente vai dar uma resinha aqui. Prontinho. O que foi? O que foi, Annaldo? Você sabe o meu carro? Daqui a pouco eu preciso pra academia. Não, eu vou testar o mito rapidinho do campo de força. Mas você não vai me pedir? Você simplesmente pega meu carro e sai andando com ele? Eu tô tentando ativar o campo de força pra me defender dele, mas não tá dando certo. É rapidão, hein, Annaldo? Vai, vai, sai, sai, sai. Bora, bora. Sério? Você vai me expulsar do seu carro? Não, eu vou usar ele. Depois você usa. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. É, o mito do campo de força do carro a gente vai ter que testar um outro dia. Nossa. Existe um mito que fala que é possível inundar o lugar onde seu inimigo tá. Será que é verdade? Vamos colocar isso à prova. Se você digitar water, W-A-T-E-R, que é água em inglês, diz o mito que você consegue inundar o seu inimigo, independente do lugar que ele esteja no mapa do jogo. W-A-T-E-R, enter. Meu Deus! O que que é isso? Eu nem sabia que isso existia nesse jogo. Socorro! Meu Deus, como assim? Tem uma maneira de você explodir o seu inimigo mesmo à distância. Diz um mito por aí que se você tiver até 50 metros do seu inimigo, se você digitar explosion, que é explosão em inglês, você consegue explodir ele. Então vamos lá, ó. Explosion, enter. Será que deu certo? O próximo mito diz que se você usar o kit de primeiros socorros agachando e levantando, você recupera a sua vida mais rapidamente. Oi, gente. Ai, tô achando que é mito, viu? Não recuperei a minha vida mais rápido. Nem na vida real, nem no jogo. Tudo que eu fiz foi abacalhar, ó. Ai, abacalhar meu joelho. Ah. O próximo mito é que se você der um mortal, você consegue desviar dos tiros que estão indo na sua direção. Será que é verdade? Estão me atacando? Eu não consigo revidar. Eu vou ter que dar um mortal. Não tem nem mais ninguém me seguindo. Eu sou muito boa. Dizem que ao nadar, se você ficar trocando de arma, você consegue aumentar a sua velocidade. Vamos ver se isso é verdade juntos. Tô nadando. Trocando de arma. E eu continuo devagar do mesmo jeito. É. Esse mito é mito. Não deu certo na vida real. Eu testei também no jogo. Gente, não adianta perder o tempo fazendo isso. O próximo mito é que se você atirar três vezes para o alto e uma vez para a direita, você consegue ativar o poder de fogo do seu personagem. Será que é verdade? Então bora testar esse mito. Um. Dois. Três. Um. Um. Caramba. Gente, ó. Na vida real pode até dar certo. Mas no jogo eu testei e é totalmente mentira, tá? O que é o poder de jogo atirando para cima, para o lado, não dá certo. E eu também, sei lá, eu não me sinto mais forte para derrotar meus inimigos, não. Mas eu fiquei até mais bonita. O próximo mito é que existe um óculos no jogo que faz você enxergar tudo com visão raio-x. Será que é verdade? Agora eu posso ver meus inimigos muito mais claramente. Ai, fui descoberto. Aproveita que está com esse óculos aí de raio-x e vê se meu pulmão está bom. Seu pulmão está péssimo. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado de todos os mitos. Deu muito trabalho, mas foi muito gostoso fazer esse vídeo. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos para essa série, pesquisando mais mitos de outros jogos que estão bombando por aí. E trazendo aqui a prova verdadeira mesmo. Se ele funciona ou se ele é realmente um mito mesmo. Lembrando que tudo foi uma encenação, gente. A arma, ela é de brinquedo. Não repitam isso em casa. Nada passou de uma encenação mesmo para divertir e entreter vocês. E eu espero ter conseguido. Então não se esqueçam de me acompanhar em outras redes sociais, tá? Um beijo muito, muito, muito grande. E até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma